Muananga, o que está acontecendo com a minha filha desta vez? Ei, titia, a mina não aguenta. Eu já não aguento. Mas eu aguento. Ele desde sexta-feira ainda não voltou pra casa. Volta pra casa. Não é que eu não me engano, titia. Volta pra casa. Ele ama porque eu estava. Espera lá, Niuane. Volta pra casa. Ele também me ama, titia. Ele vai mudar. Eu sei que ele vai mudar. Mudar, amigo? Que eu não me engano. O que te chamou de estapora de burro? Você não quer ficar aqui, nada. Muananga, volta pra casa. Volta. Volta pra casa. Muananga, volta pra casa. Muananga, volta pra casa. Ayo aloba ili ranzo kala Li ranzo la ina liyukwini kata Lugo ni angula yolo aloba Kusko ni bantena vangarabaku Ditikini famumba usilabe Kaka kandaguluela Shiawili kufayi wena Automi lamina lawena Nijigane botomilamina Automi lamina lawena Dijabili kufayi wena Automi lamina lawena Nijigane botomilamina Automi lamina lawena Ayo aloba ili ranzo kala Kaka kandaguluela Ayo aloba ili ranzo kala Ayo aloba ili ranzo kala Ayo aloba ili ranzo kala Kusko ni bantena vangarabaku Automi lamina lawena Amém. 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 Amém.